Vou fazer uma citação de uma coisa que eu gosto demais de falar. Eu tive acesso no seminário ao livro que chama-se Didaqué. Já ouviu falar no Didaqué? Não. Cara, o Didaqué é uma coisa assim extraordinária. Tem na internet de graça, dá pra baixar. É o Conselho dos Onze Apóstolos. Você pega os caras que eram os apóstolos da igreja no primeiro século, os pastores das igrejas. E você fala assim, eles falaram isso. Vamos escrever um estatuto das nossas igrejas, do primeiro século, irmão. Do primeiro século. Vamos colocar o estatuto dessas igrejas. Vamos conversar, fazer uma carta aberta pra que a gente conheça a nossa doutrina. Aí, esse livro maravilhoso, com 11 capítulos inclusive, ele tem coisas sensacionais. E eu fico pensando por que não entrou no cano. Tem coisas como, por exemplo, assim. No final do capítulo 11 do Didaqué tá assim, ó. Se um apóstolo for à sua igreja e ficar mais de três dias lá, mande-o embora porque ele é do diabo. Se um apóstolo... Apóstolo é missionário, enviado, né? Significa isso. Se um apóstolo for à sua igreja e lhe pedir dinheiro, mande-o embora porque é do diabo. Então, se qualquer um dos enviados forem pra usar a igreja pra ter benefícios próprios, tá escrito lá. Eu não vou saber descrever com as palavras que estão escritas literalmente lá. Mas pode ler que tá lá, no capítulo 11, você vai ver isso aí. Um livro desse não entra no cano, cara. Um texto como esse maravilhoso não entra no cano. Você tem outros livros maravilhosos que não entraram no cano. Ah, David, você vai dizer, não entraram no cano por causa do concílio de Linceia, que não sei o que lá, porque o concílio e tal, não dava pra entrar. Eu falei, cara, tudo bem. Mas diz coisas muito fortes. Que até os dias de hoje a gente vê acontecendo. Então, eu fico pensando a respeito disso e a gente fala aqui, né? Não há um quartel general. Naquela época tinha. Eu tô falando da igreja do primeiro século. Aí quando foi pra Roma, você tem aquela frase famosa, né? O evangelho chegou a Roma. Eu posso até pegar aqui pra citar pra vocês legal. O evangelho chegou a Roma e se tornou uma religião. Chegou a Europa e se tornou uma filosofia. Chegou a América e se tornou um entretenimento. Um entretenimento não, um negócio. E aí outros vão dizer, pegaram a frase e botaram, chegou ao Brasil e se tornou um entretenimento. Eu vou achar a frase aqui pra vocês. É muito boa a frase. Eu acho que é John Stott, é um desses caras pensadores aí. Então, assim, você tem muita gente pregando, eu não posso generalizar nunca, mano. Tem muita gente. Eu conheço muita gente pregando o evangelho genuíno. Entendeu? Eu conheço muita gente que tá no meio do Amazonas, lá na... Pô, o pessoal do... O pessoal que tá lá no Amazonas mesmo, assim, ensinando pessoas, ensinando... Cristo, cara, pra pessoas. Entendeu? Eu sigo eles, o pessoal do Missão pro Amazonas, pastor Deus Ames, pastora Débora, são pessoas assim maravilhosas. Estão lá nos ribeirinhos fazendo um trabalho sensacional. Então, eu posso generalizar? Não. Tem entre outros, tem muitos outros bons aí. Mas e a maioria? Não. eu não acho. Polêmica, polêmica no Miló, hein? Eu vou pegar a frase aqui. Muito bom, muito bom. Sabe o que é engraçado? É. Eu nem tava esperando esse tipo de conversa aqui, Filipão. Mas esse é o deles. Ah, isso que é legal. Não, isso que é legal do podcast, né? Tipo assim... Mas por isso que eu te perguntei em off, eu falei, posso? Pode, fica à vontade, irmão. E a gente gosta disso mesmo. É, fica à vontade. É, e... Cara, eu gosto muito de falar sobre... Eu não vou conseguir achar agora aqui, o que a gente tá conversando, mas eu vou pegar depois, de repente a gente bota aí no... Enfim, na tela. Sim, sim, a gente coloca na descrição. É... Cara, é assim, eu gosto de falar sobre isso, sobre essas coisas, porque faz pensar a fé. Ah, tem muita gente que quando me ouve falando desse tipo de coisa, eu falo assim, você se tornou um cético, um ateu. Negativo. Negativo. Eu me tornei livre. Eu me tornei livre. Eu tenho muita fé. Eu já tive muita experiência sobrenatural incrível com Deus, mano. Maravilhosa. Coisas que não se explicam. Eu já tive gente que chegou pra mim e falou assim, cara, eis que te digo uma coisa, eis que te digo não. Eu falo assim, cara, eu tenho uma palavra de Deus pra você. E aí, se mandou tudo certo, meu irmão, no ângulo. E aí? E o cara tava de terno, gravata e tudo bem. Tá tudo bem, irmão. Não é o estereótipo. na minha opinião, o que eu tô dizendo, é quando a tua experiência obrigatoriamente deve ser a experiência do outro. É isso que eu acho que a gente tem que pensar sempre. E não é pecado questionar nada. pra mim não é erro, não há erro em questionar nada, em buscar... Quando tu questiona, a resposta vem, né, cara? E a resposta basicamente da verdade é Cristo, né? E acima de tudo, a gente tem aquilo que você começou no início. O Espírito Santo, né, cara? O Espírito Santo dentro de nós, ele dá aquela... Dá aquela testificação. Por isso que eu falei de uma coisa, assim, geral. A gente tem em linhas gerais algo que toca a gente, né? Que a gente fala assim, pô, eu senti vontade de abraçar ali o morador de rua, de dar comida pra ele. Pô, não tem como. Vai testificar em você na hora, porque isso é uma coisa do bem. É. Isso é uma coisa boa, mano. Então tem coisas boas, que são boas universalmente, entendeu? Você como... Cara,